E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês! Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva-se, é fácil, fácil. Basta clicar onde está escrito inscreva-se que vocês vão fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI, é interessante ativar o sininho de notificação para receber a notificação do momento exato que a gente esteja postando nossos vídeos aqui no YouTube. E o vídeo de hoje pessoal, estamos aí com esse Fuscão, esse Itamar, para quem quiser ver a foto do Fusca, tem na nossa página no Facebook. E nós vamos estar fazendo a seguinte manutenção, vamos estar substituindo o rolamento da roda traseira. Vamos estar utilizando algumas chaves para fazer a manutenção, uma chave 36, uma chave 19 e um alicate e mais um extrator para remover os rolamentos, ou melhor, o rolamento do Fucca. No caso, o lado direito eu já tirei e agora vou tirar do lado esquerdo. Observe que a gente sempre faz da seguinte forma, a gente coloca uma borracha embaixo, certo? Para levantar nos macacos, porque a oficina, graças a Deus, é minha, eu não pago aluguel graças a Deus. Então a gente tem que cuidar do que a gente está fazendo aí na oficina, para não estar esgualepando o piso, que nem se diz aqui no sul, esgualepando-te o piso da oficina. E mesmo se for alugado, é interessante manter o isolamento, para depois a gente estar fazendo uma limpeza aí, de acordo com as normas aí. Então pessoal, é necessário remover os quatro parafusos e tirar a polca central do Fucca aqui. No caso, o Fucca tem mais um copinho, que eu já removi. Ergui ele um pouquinho, para o óleo da caixa ir para o lado de lá e não correr tanto na hora de eu desmontar. Porém, mesmo assim, eu ainda vou colocar uma cambuca embaixo, na hora de fazer a abertura aí do retentor. Então pessoal, quando vocês forem erguerem, vocês tem que erguer aqui onde está esse macaco e no semi-eixo por baixo, certo? Porque o Fucca, se vocês erguerem ele somente lá na frente, ou aonde indica para erguer que seria aqui, ele corta a coifa da caixa. E esse Fucca faz dois anos que eu coloquei as coifa da caixa novinha, estão zeradas. O certo seria utilizar essa ferramenta, que ela fica presa. Ela fica presa aqui pessoal, ela trava no suporte, no parafuso do amortecedor, ou melhor, no parafuso da carroceria e no facão aqui embaixo. Então, essa ferramenta aqui não deixa o eixo ir para baixo, então com isso não corta a coifa. Porém, se vocês utilizar dois macacos que nem eu estou utilizando, também não tem problema nenhum. Então agora a gente vai remover o resto da polca aqui, vou tirar o cubo para vocês verem o rolamento. Então pessoal, eu estou com um cavalete na esquerda aí, e mais um macaco apoiado no olhado do amortecedor ali, na peça de ferro fundido. Então pessoal, agora a gente só vai retirar o tambor, o tambor não precisa de nenhuma ferramenta específica, porém o carro não pode estar com as lonas todas abertas, se tiver desgaste, né? E também não pode estar com o freio de mão puxado, porque senão vocês não conseguem tirar o tambor de freio aí do Fucca. Então pessoal, já retiremos o cubo, certo? O cubo do freio. E agora a gente tem que retirar esses quatro parafusos aqui. Vamos retirar eles, tirar esse copo aqui, para nós poder chegar no rolamento. Então pessoal, aqui para retirar esses parafusos, no Itamara é utilizada uma chave 14 de cachimbo, ou pode ser uma biela. Agora a gente vai ter que tirar o suporte, o tampão do rolamento, e agora onde vai correr o óleo. Por isso que nós botemos essa cambuca aqui embaixo, sempre dá uma meladinha. Então pessoal, agora quando a gente abrir, esse freio a gente já tinha feito tudo uma manutenção aqui, tudo novinho, porém a gente não tinha mexido ainda nessa questão aí de rolamento. Então pessoal, agora nós vamos tirar aqui, que é o suporte. Deu um rolamento. Olha lá, já deu umas gotinhas de óleo lá embaixo. Se a gente não bota uma cambucinha embaixo, essas gotinhas, além de sujar a oficina de ficar feio, fica um serviço não apresentável. Então vai dar só uma gotejadinha aqui, já vai parar, a gente já vai eliminar também a cambuca aqui de baixo. Então pessoal, acessemos agora o rolamento, ó. Então aqui tem o retentor, certo? Ainda está o original com a roela original. Ainda está com a roela original, ó. Certo? A roela original, ela não sai daqui de dentro. As outras todas entram por aqui. Na original não. Aqui tem um espaçador, o rolamento. Atrás do espaçador ali tem um retentorzinho. Ó, tem um retentorzinho. Que é para o óleo não sair. Ó, aqui tem um retentor. Está aparecendo aí, mano? Tá. Ó, aqui tem um retentor. E aqui em cima do rolamento, ó, também tem outro retentor. Ó, vou tirar eles daqui, ó. Certo? Então esse rolamento aqui, ele não existe folga. Não tem como nós ajustar ele. A gente vai substituir o kit retentor. E vamos substituir o rolamento também. Vamos colocar o rolamento novo. E vamos botar um kit novo também de reparo. Então, pessoal, aqui vem todo o kitzinho que a gente precisa para ali, ó. Vem os dois retentorzinhos, os dois O-Rings, que é as borrachinhas. Vem o retentor que vai na tampa. Vem a juntinha, que nós temos que trocar a juntinha também. E aqui está o retentor que vai na tampinha também, junto com um outro separadorzinho e uma cupila. Então, pessoal, ó. O anelzinho, a cupila e o retentor. Essa cupila aqui vai na polca castelo. A polca castelo é essa moça aqui, ó. Essa senhora. Então, essa senhora, depois de enroscar ali, vai ser dado o ajuste. E esse pino aqui faz o travamento da polca. Então, depois de ajustado, vocês travam ele. Sempre coloque a cupila, porque para vocês perder a roda do veículo, é fácil, fácil, sem isso aqui. Quando vocês pensarem em perder, ela já andou 100km. Então, pessoal, já removemos o rolamento, ó. Já removemos o rolamento. Ali dentro tem um espaçador, que vai ali dentro, certo? Vai o rolamento. Vai o retentor em cima do rolamento, aqui na borda do rolamento. Dá pauzinha. Só para vocês entenderem. Vai o retentorzinho aqui na borda do rolamento, certo? Vai o outro retentor na frente para vedar o óleo aqui na borda. Vai mais o outro retentor aqui dentro. Na realidade, as duas borrachinhas é O-Ringues, ou algo do Urgênio. Antes que alguém vá comentar aí, né? E também pode ter algum comentário, que é normal. Graças a Deus nós temos bastante comentário. Vão dizer, ah, mas tu não mostrou tirando o rolamento principal. Como seria? Como tirar o rolamento? Então, pessoal, aqui vai um extrator. E um vídeo mais na frente. Vamos ver esses aqui. Mais na frente eu vou mostrar para vocês como fazer uma ferramenta na oficina para tirar aqui. Para não precisar ter que comprar. Então, pessoal, para não precisar ter que comprar para conseguir fazer em casa. Qualquer um consegue fazer. E no próximo vídeo aí eu vou estar mostrando para vocês, certo? Aqui está a ruela que eu falei para vocês. A nova, ela não precisa ser colocada por dentro, porém a original do veículo só vai entrar por dentro. Primeiro a ruela e depois o retentor. E depois o retentor. Se não for dessa maneira, na original não dá para botar. Sempre quando vocês botar, compre o kitzinho. Que esse kitzinho corrigi o espaçamento do cubo no rolamento. Para ficar bem ajustadinho. Monte o kitzinho novo. Troque. Não se apegue por ser original. Pode até guardar, certo? Mas não deixe de montar a novinha. Porque vocês podem ter problemas aí. Então esse foi mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Mais uma vez, obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos. Comentando nossos vídeos. E compartilhando nossos vídeos aí. Tenham todos um bom começo de final de semana. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!